Muito bem pessoal, voltando aqui com mais uma dica de culinária para pessoas com deficiência visual. A gente vai colocar um arrozinho no fogo, certo? Eu estou aqui com os dentes de alho. Como faço no feijão, né? No áudio do feijão, eu descasco o alho utilizando a unha, certo? Então eu separo aqui o dente de alho da cabeça, aquela parte mais quadradinha, é onde eu cravo a unha, né? E vou puxando aí a casca do dente de alho, ok? Então eu vou descascar aqui os dentes de alho, certo? Todo o procedimento do cozimento do arroz, né? Do alho, é o mesmo procedimento do tempero do feijão. Então você vai descascar todo o dente de alho, descascando aqui o dente de alho, perfeitinho, bonitinho, cravo a unha lá naquela parte quadradinha, segura a casca e puxa. E descascou o primeiro dente de alho e já está descascado, certo? Então vou colocá-lo dentro da panela, na panela de arroz, vou descascar os próximos, mesmo procedimento, né? No quadradinho aqui em cima da cabeça do dente de alho, cravo a unha e puxa, o outro lado também, cravo e puxa, o outro lado também, cravo e puxa, mais um lado e vai tirando toda a casca da cabeça de alho, perfeitamente assim, certo? Então, verifica, passa a mão bonitinho e tira, certo? Caso alguns aqui, alguns dentes de alho que sejam muito difíceis de tirar, o que você faz? Como eu faço uso do ralador, eu tiro de uma boa parte e quando eu vou ralando, eu vou ralando com cuidado, aí se eu sinto alguma casca, eu removo, certo? Antes de cair dentro da panela. Então, também tem essa do ralador, né? O ralador ajuda nisso. Você tira toda a casca e ainda falta alguns pedacinhos, alguma coisa, o ralador ele evita, certo? Para essa casca cair dentro da panela. Eu já ralei, ralei também o alho junto, junto com casca já, e também vi que dá para tirar, dá para remover a casca. O ralador, ele permite com que você faça, né? O procedimento de ralar o alho, estou pegando aqui o ralador, e se tiver alguma casca, você sente essa casca, então você pode tirar antes dessa casca cair na panela. Mesmo esquema, vou pôr o ralador na panela, deitado e vou passar o alho por cima, ó. Passei. Passando. É isso aí, um já foi, não tem casca. E vou fazendo bem rápido, não tem casca nenhuma. Tirei toda a casca. Beleza, o outro já foi. Vou ver aqui, o terceiro e o último alho. Eu sempre coloco três alhos no arroz, grano. Três alhos no feijão, está bem grande, igual a piada. Comida para mim precisa ser temperada, senão não é comida, é lavagem. Então aqui os dentes de alho já ralados, certo? Bem bonitinho, sem nenhuma casca. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora, vou molhar aqui, né? Lavar a mão e o ralador, tirar aqui o excesso de alho. Sobre o alho, tiro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o óleo, mesmo esquema, né? Do tempero e do feijão, em torno da garrafa. Dá uma apertadinha, né? Uma apertadinha razoavelmente um pouco forte, né? Para a gente poder fritar bem esse alho, né? Ninguém quer comer arroz com alho cru. Antes de fritar o alho, tem gente que fala que não pode, mas eu faço e está certo. Eu pego o sal, certo? A medida do sal é o seguinte, galera. É uma colher não tão cheia. Ah, mas fica muito salgado. Não fica. Tá? Uma colher não tão cheia. Acabei de colocar aqui. Pronto. Coloquei o sal. Cheguei aqui, vou colocar o sal no lugar dele. Agora, está o segredo. O arroz, certo? Eu vou fritar aqui o alho. Vou deixar misturar aqui o sal. Então, vou misturando. Enquanto o alho frita, eu vou falar o segredo do arroz. Ó. Eu tenho aqui no meu pote de arroz, uma cumbuquinha, uma medida, certo? Eu faço duas dessas, duas dessas medidas. Ela é uma bacinha redonda, certo? Então, eu peguei uma, uma cheia, certo? Vou deixar o alho fritando aqui, vou colocar aqui em cima da pira, certo? Próxima colher, tal. Vou mexer aqui um pouco mais o alho. Já vou jogar o arroz. Certo? Vou colocar duas bacinhas dessas de arroz. Duas bacinhas, está como se fosse um xicrão, mas só que um tapuera. Entendeu? É o equivalente aí a mais ou menos umas 300 gramas de arroz. Tá? Uma xícara. Vou colocar aqui dentro aqui mais uma. Certo? E vou tampar aqui o meu pote de arroz. Enquanto está fritando aqui o arroz com o alho, certo? Está fritando bonitinho aqui. Eu vou misturar com a colher, para pegar o gosto do alho, do grão do arroz. Vou dar o segredo da água. Qual é o segredo? Você tem que pegar um recipiente que tenha a mesma medida do recipiente que você colocou o arroz. Ou seja, eu tenho aqui um copo que tenha a mesma medida. Então, para cada copo de arroz, o mesmo recipiente igual de água. Então, se eu coloquei duas bacinhas de arroz, eu vou colocar quatro copos de água. Porque é a mesma medida para cada recipiente. Então, dois. É a mesma medida para cada recipiente. Três. E quatro. Certo? E aí, você só mexe. Mistura aqui. A colher está aqui em cima. Só mistura. E deixa o seu arroz cozinhar. Certo? Assim que ele secar, Eu volto para a gente terminar aqui o processo de cozimento dele. A forma que abaixa o fogo, etc, etc. Beleza? Assim que terminar de cozinhar, eu volto aí. Certo? Pessoal, voltando aqui. Como vocês podem ouvir, O arroz está secando. E aí, tem um procedimento. A gente abaixa o fogo. Certo? Procura a tampa do arroz. A panela que eu estou fazendo arroz. Talvez seja esta. Vou ver. Não. Um pouco maior. Puxei. Pegar a tampa da panela. Certo? Está secando. Você não vai pôr mais água. Certo? Parece que ele não tem água. Se você bater com a colher em cima, ó, parece que ele não tem água, ele tá seco, só que ele tem água dentro. E essa água de dentro é o que nós vamos usar pra terminar de cozinhar o nosso arroz. Então você tampa, certo? Tá tampado, você espera essa água secar, pode deixar aí por uns 4 minutinhos ele tampado. Espera essa água secar e depois desliga o fogo, tampa ele e deixa mais 10 minutinhos. Eu vou voltar quando a água tiver secado, ok? Voltando aqui pessoal, vou ver se meu arroz já secou toda a água. Ele já secou sim, certo? Vou tampar a panela. Desligar o fogo e depois dos 10 minutinhos é que eu mexo nesse arroz e posso servir, beleza? Então tá aí como fazer aí um arroz, certo? Você sendo deficiente visual, tendo dificuldade de visão, tá aí uma forma prática e fácil de fazer. Beleza? Um grande abraço. Beleza? Beleza?